Opa! Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Nesse vídeo nós vamos mencionar sobre quanto rende LSA 80% do CDI. Sim, eu vou explicar para vocês quanto rende LSA 80% do CDI. Vou explicar para vocês como é que você calcula uma LSA de 80% do CDI. Indiferente de quanto estiver o CDI no momento que você estiver vendo esse vídeo, estou gravando aqui finalzinho de maio de 2024. Talvez você esteja vendo o vídeo ainda em 2024, 2025, 2026, enfim. Eu quero que você aprenda durante esse vídeo, que eu vou fazer os cálculos, que indiferente de qual valor estiver o CDI no momento que você estiver vendo, você consegue calcular e saber exatamente quanto estará rendendo a LSA 80% do CDI. Por que é importante saber? Para você comparar com os investimentos disponíveis que você tem. Dentro dos investimentos disponíveis, você vai comparar uma LCA, uma LCI, um CDB e verificar qual é de melhor rentabilidade para aquele prazo, para aquele tempo do investimento que você deseja fazer. Então, é importante sim saber. Nesse vídeo você vai aprender passo a passo, certo? Beleza. Antes disso, eu peço para você a moedinha de troca. Qual que é a moedinha de troca? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. E lembrando que se você tiver qualquer dúvida, seja qual ela for, sobre investimentos e outras coisas, escreva suas dúvidas nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês em breve, ok? Então, vai colocando nos comentários que assim que possível eu vou responder. Então, nós vamos mencionar sobre quanto rende LCA 80% do CDI. Tem um bichinho aí na tela atrapalhando um pouquinho, mas faz parte. O que acontece? Primeira coisa antes de fazer a conta. O que é um investimento chamado LCA? LCA, o L vem de letra, o C vem de crédito e o A de agronegócio. Então, a LCA é a letra de crédito do agronegócio. Como funciona isso aí, Lucas? Então, a LCA é emitida por um banco, geralmente emitida por banco. E esse banco, esse emissor desse título de renda fixa, ele emita esse título para fazer captação de recursos. Sim, ele emita esse título da LCA para captar recurso de você, investidor. E aí, você investindo numa LCA, o banco, nesse caso, como é um investimento da LCA, ele é obrigado, ele é obrigado, ou seja, ele tem por obrigação de emprestar, de utilizar esse dinheiro para o setor do agronegócio, porque está no nome do investimento, LCA, letra de crédito do agronegócio. Então, o banco emite, capta o recurso e é obrigado a emprestar para o setor do agronegócio. Como está emprestando para o setor do agronegócio, isso gera benefícios. Benefícios para quem? Para você que é investidor, você vai ser isento de imposto de renda. Então, você é isento de imposto de renda. Lucas, e a PJ? Bom, a PJ vai pagar 15%, que é uma menor alíquota. Então, já fica também mais tranquilo. No caso da PJ, em vez de ter que esperar todo o tempo para reduzir para 15%, ele já ganha 15% numa LCA. Então, para investidor pessoa física, é isento. Então, isso, lógico, gera esse benefício, que, consequentemente, para o banco é interessante e para o investidor também. Então, isento de imposto de renda, no caso da LCA, que é a letra do crédito do agronegócio. E aí, antes de irmos à tela, eu quero lembrar para vocês, tanto na descrição como no primeiro comentário fixado, tem meu curso sobre investimentos, onde ensino para você, passo a passo, tudo sobre investimentos. Investimentos da renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também de imóveis. Então, está bem completo. Confere ali que vai te ajudar bastante. Beleza? E está em promoção. E também tem meu e-book das 500 fontes de renda extra para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Sim, são 510 geração de renda extra, um e-book muito barato, em promoção, na descrição, no primeiro comentário fixado. Então, nós vamos à tela agora. Vou fazer as contas com vocês. Vou ensinar para você como é que se calcula essa LCA de 80% CDI, indiferente do valor do CDI, no momento que você estiver vendo esse vídeo. Primeira coisa, vamos aqui à tela. Quanto rende, então, uma LCA 80% do CDI? LCA 80% do CDI. Lembrando, como é que se tira da porcentagem? Eu pego os 80% e divido por 100% para tirar da porcentagem, dá valor de 0,8 nesse caso. Vou multiplicar pelo CDI atual. Aqui que está o detalhe, o CDI atual. No meu caso, que eu estou gravando o vídeo, está em 1. Talvez, quando você estiver vendo esse vídeo, ele seja outro. Então, você vai no Google e digita qual o valor do CDI atual. Você vai saber. Aí, você vai multiplicar o 0,8 vezes o valor do CDI que você encontrou no momento que você está vendo o vídeo. No meu caso, aqui é o 0,8, normal. O meu valor do CDI, nesse momento, é 10,40. Talvez o CDI seu esteja 9, 8,90, 8,40, 7,90, 10,40, 10,65, 10,90. Não sei. Você substitui e faz a conta. No meu caso, o resultado agora deu de 8,32%. O que isso quer dizer, Lucas? Quer dizer que, nesse momento que estou gravando o vídeo, a LCA de 80% CDI está rendendo 8,32% ao ano isento no imposto de renda. Certo? Certo. Como é que eu calculo qual o valor em média por mês rende? Eu já deixei aqui 0,67, mas vou mostrar para vocês nesse simulador. Se você quiser o simulador, me pede nos comentários. Coloca ali. É um simulador juros compostos que o Volta e Meio sempre trabalha aqui e mostra para vocês. Clica em converter anual para mensal. Se é direcionada essa tela, taxa de juros anual, no caso aqui eu vou substituir pelos 8,32%, que foi o resultado que eu encontrei. Clico fora. 0,668. Daí eu arrendondei para 0,67. Vamos aqui. Então, 0,67 ao mês. Lembrando, né? LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, como é para o setor do agronegócio, tem esses benefícios de ser isento no imposto de renda. Mas, mesmo assim, está aqui a tabelinha do imposto de renda. Eu vou falar um pouquinho sobre ela para você entender como é que ela funciona. No caso da LCA e LCI são isentas, tá? Então, não vai mexer com essa tabela. Mas se você for utilizar um CDB, sim, vai ter essa tabelinha, beleza? Então, se o seu investimento ficar entre 0 a 180 dias, aplicado, sobre o rendimento, você pagaria 22,5% do imposto, né? Isso não fosse isento, né? De 181 a 360 dias, agora é 20% sobre o rendimento. De 361 a 720 dias, sobre o rendimento, seria 17,5%. Fosse maior que 720 dias sobre o imposto, né? É sobre o rendimento, no caso, imposto de 15% aí depois que passou de 2 anos. Então, vou fazer alguns exemplinhos aqui, né? Para vocês, sobre R$ 1.000,00 para 3 meses, R$ 5.000,00 para 9 meses, R$ 10.000,00 para 1 ano e R$ 20.000,00 para 2 anos, né? Seguindo a mesma lógica dos resultados aqui de cima, 8,32 ao ano ou 0,67 ao mês, certo? Então, primeiro, R$ 1.000,00 para 3 meses. Se é R$ 1.000,00 para 3 meses, eu venho aqui na calculadora e coloco. Primeiro, R$ 1.000,00, que é o valor inicial, mais os juros mensais, no caso, são 3 meses. Então, vou pegar aqui 0,67 uma vez, mais 0,67 duas vezes, mais 0,67 pela terceira vez, gerando, então, o resultado de R$ 1.020,00 com 23,00, menos o investimento inicial, no caso, R$ 1.000,00, sobrando, então, um rendimento, no caso, dessa LSA, como ela é isenta, eu não preciso descontar nenhum imposto. Nesse caso, o rendimento para 3 meses nessa LSA foi de R$ 20,00 com 23 centavos, para o caso de R$ 1.000,00 em 3 meses, né? Bem prático de se fazer. Agora, vamos aqui, R$ 5.000,00 para 9 meses, então, vamos pegar a calculadora, vamos colocar aqui os R$ 5.000,00 e vamos lá, 0,67, uma vez, mais 0,67, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, mais uma, então, décima. R$ 5.309,70,00 menos, o investimento inicial, nesse caso, era R$ 5.000,00, ficando, então, R$ 309,70,00 de rendimento, no caso, de 9 meses, né? Então, está aí o resultado, beleza? Beleza. Agora, vamos ver R$ 10.000,00, então, para um ano. Fica aqui, R$ 10.000,00, mais, mais o que, Lucas? Os 8,32%, gerando R$ 10.832,00, menos, investimento inicial, R$ 10.000,00, dando, então, um retorno de R$ 832,00, aí, de rendimento, no caso, dos R$ 10.000,00, para um ano, certo? Bem prático. E agora, vamos usar os R$ 20.000,00 para dois anos, mais R$ 8,32%, mais R$ 8,32%, de novo, dá R$ 23.463,00, menos os R$ 20.000,00, deu R$ 3.466,00, com R$ 4,44,00. Então, R$ 20.000,00 para dois anos, nessa LCI, no caso, renderia R$ 3.466,00, com R$ 44,00. Lembrando do seguinte, né? Depende da oscilação do CDI, isso sim vai interferir no rendimento da LCA, que é ligada ao CDI, da LCI, né? Que também for ligada ao CDI, do CDB, enfim. Qualquer investimento que é ligado ao CDI, conforme o CDI caia, o rendimento vai cair. Se o CDI subir, o rendimento vai subir. Então, é bem prático, bem simples entender isso aí. Nesse vídeo, eu mostrei para vocês sobre a LCA, 80% CDI, quanto ela renda, né? Passo a passo, explicando para você, para você mudar o CDI, entender certinho, diferente de quando você estiver vendo esse vídeo. Quero lembrar para vocês que no meu curso sobre investimentos, que eu explico passo a passo para você. Tudo sobre renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos, também imóveis, está na descrição, no primeiro comentário fixado. Está em promoção, confere a lei. E também tem o e-book, né? Das 500 fontes de renda extra para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Também está na descrição, no primeiro comentário fixado. Confere a lei que vai te ajudar bastante. Certo? Muito obrigado. Peço para você, né? Curte o vídeo, dá um like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. E lembrando, qualquer dúvida que você tiver, escreve ela nos comentários. Vou estar lendo e respondendo todos vocês, certo? Então, um grande abraço. Nos encontramos no próximo vídeo.